A operação SOS Árvores começou nesta quarta-feira e livrou raízes e troncos de dezenas de plantas, como esse IP, do cimento e do concreto colocados pela população. Com uma serra mármore, ferramenta usada no corte do concreto, parte do calçamento que gera o estrangulamento das árvores é retirado. O correto é deixar um espaço permeável de pelo menos 60 centímetros ao redor da árvore e assim permitir que as espécies plantadas nas calçadas recebam nutrientes do solo e haja infiltração de água. A área permeável está envolvida com a qualidade de vida da população. Ela vai absorver a água da chuva e vai evitar esses alagamentos que vem ocorrendo. É essencial que tenha em toda calçada uma área permeável. Esse oiti não teve a mesma sorte. O concreto espesso colocado na calçada ao redor da árvore comprometeu o caule. E a planta precisou ser arrancada e substituída por uma muda de escomilha africana. O morador foi multado, já que essa ação é crime ambiental. É crime ambiental vandalizar qualquer árvore em Goiânia e a pessoa é responsabilizada. Pode ser multada e encaminhada para a delegacia, inclusive. Já essa mangueira teve a base liberada e agora não corre mais riscos. Além de retirar o cimento, a equipe do diz que árvores também acrescenta adubo e irriga as plantas. Esse perflorido plantado na rua 55 no centro de Goiânia tem aproximadamente 6 anos de idade. E é uma das árvores que literalmente estão sendo salvas do estrangulamento. A gente viu que a raiz estava toda concretada, com cimento. Converso agora com a Vanessa, bióloga. A gente pode dizer isso mesmo, né Vanessa? Isso salva essas árvores que em questão de tempo poderiam acabar caindo. Sim, porque a área permeável é vital para a árvore. Porque é através dela que vai ocorrer a absorção de nutrientes, de água, que vai levar para a copa esses nutrientes. Além de desenvolver as raízes que vão sustentar essa árvore. A AMA estima que 60% das árvores plantadas em calçadas mais antigas da capital podem estar na mesma situação de risco. Uma vez sufocadas, a capacidade de fixação das árvores é prejudicada. O que pode causar a queda, colocando em risco a vida das pessoas ou causando danos materiais a imóveis ou carros. No momento do plantio, procurar se instruir da forma correta, né? A área permeável adequada, que é essa de no mínimo 60 centímetros. A profundidade do berço que a árvore vai ser plantada. E a espécie correta, então pode acionar a AMA para poder ter essas orientações. E no caso de suspeitar que a árvore esteja com algum problema, acionar através de um processo digital, para que o técnico faça a avaliação do exemplar arbógeno.